Um homem abriu suas asas sobre o Atlântico E anuncia a primeira hora da nova era espacial Os anjos tocam trompetas, todos os povos desse planeta Voam com ele, já não é sonho, uma viagem celestial Voar, voar sem fim Quem sabe alguma estrela muito além da mim Voar, voar sem fim Voltar numa canção aos céus, digamos sim Pinson atravessou os mares, você navegou pelos ares Entre polos e meridianos, essa vida vem mesmo girando Agora na curva do tempo não podemos cometer enganos É preciso entender o traçado pra voar E alcançar novos planos Um homem abriu suas asas sobre o Atlântico E anuncia a primeira hora da nova era espacial Os anjos tocam trompetas, todos os povos desse planeta Voam com ele, já não é sonho, uma viagem celestial Voar, voar sem fim Quem sabe alguma estrela muito além da mim Voar, voar sem fim Voltar numa canção aos céus, digamos sim Pinson atravessou os mares, você navegou pelos ares Entre polos e meridianos, essa vida vem mesmo girando Agora na curva do tempo não podemos cometer enganos É preciso entender o traçado pra voar E alcançar novos planos Voar, voar sem fim Quem sabe alguma estrela muito além da mim Voar, voar sem fim Voltar numa canção aos céus, digamos sim Voar sem fim Quem sabe alguma estrela muito além da mim Voar, voar sem fim Voar sem fim Voltar numa canção aos céus, digamos sim Co athlete O tenha som fim Volar numa canção aos céus Vamos voltar tentando 動ho Também Dom Segunda Normal 弹 네